Fala galera, beleza? Tô com esse J5 aqui, J5 2016 Ele tá bloqueado na conta Google Vou ensinar um método aqui pra vocês, fácil e rápido Primeiramente, vocês vão conectar ele no Wi-Fi Ele já tá conectado já Vocês vão pressionar com os dois dedos aqui Até escutar a voz do Talkback Se ele não der, você dá até o toque rápido aqui Deixa eu ver aqui, viu? Ó Quando escutou o sonal, pode tirar Desativar o Talkback ativado Vocês voltam Vamos fazer um L Vamos vir aqui em configuração do Talkback Vamos descer com o meu dedo Vamos vir aqui em política de privacidade Dá dois toques Seleciona, dá dois toques Vamos vir aqui pelo Chrome Bota aqui sempre Seleciona, dá dois toques e sempre Sempre, dá dois toques e sempre Seleciona, dá dois toques Vamos pra desativar Vocês apertam o 3B rápido no botão Home Deixe-se botar o Home Não, desenho o L na tela Falta o feedback Ok Continua Não Aqui em cima, vamos digitar V-N-ROM Espaço FRP E Vamos clicar aqui no primeiro link Aguardar Vamos vir nesse aqui GM GM Aqui Android 5 GM APK Clica nele Aguarda Ok Tá acordado de fazer o download Não Agora vamos vir aqui FRP Bipers APK Fazer o download Deixa eu ver Ele não dá a opção de fazer o download Vamos tentar de novo aqui Ele já tá fazendo Deixa eu ver aqui Vem o download Quando ele vem o download Vocês voltam pra cá Ele vai tá fazendo Vocês vão clicar nele Espero ele terminar de fazer o download Aí vocês vem o download de novo Clica em cima Deixa eu ver aqui Substituir aqui O que ele vai fazer Provavelmente ele não vai dar a opção de abrir O que a gente faz A gente vai clicar aqui de novo No V-ROM A gente vai ter que abrir agora O O Galaxy Store Se ele não abrir o Galaxy Store O que é que a gente vem A gente vem aqui A gente vem aqui No link Vai botar Galaxy App AppS Primeiro link Ande se tem embaixo Aguando Aguando Sai de carregar Sai de carregar Aqui, agora a gente vai vir para aqui, a cara que história. O código, a gente vai vir agora pesquisar, ele vai dar um erro, entra de novo. Agora a gente vai vir pesquisar, botar para o gerencedor de arquivo, gerencedor de arquivo. Pode ser esse primeiro aqui, agora a gente vai pincular a nossa Samsung é curta, quando pode entrar. Deixa eu botar a senha. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Deixa eu ver se você vai vir para chegar ao quadro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar a senha de novo para ver. Deixa eu dar um pause aqui galera, para ver. Aí galera, chegou o código, vou botar o código aqui para a gente ver. 63, 3, 7, 3, 2, 90. Talvez não se eu peça o código de edificação também. Deu código invado. O que aconteceu aqui. Chegou outro aqui, porque tinha chegado o outro. 63, 76, 71. Já agora vai. Desaguarda. Deixa eu dar mais um pause aqui para ver. Deixa eu ver se ele vai abrir. Pode permitir. Tem que aguardar ele baixar. Aguarda. Vou instalar ele para abrir. O celular descarregou galera. Deixa eu dar um pause aqui. O celular descarregou. Sim galera, volta no vídeo que o celular descarregou. Parou aqui. Quando a gente baixar, a gente vai abrir ele. Vai estar logo aqui. Vai estar logo aqui. Os aplicativos aqui. Em download que a gente fez. A gente vai vir nesse aqui. Vai clicar no GM5. Configuração. Aqui vem. Marca fonte desconhecida. Ok. Instalar. Conclui. FRPBPS. Segundo. Configurações. Fonte desconhecida. Ok. Instalar. Abre esse. Entrando os três pontinhos aqui. Login do navegador. Aperta ok. Aguarda. Agora a gente vai botar o e-mail que a gente tem acesso. Tá certo. Tá certo. Seja a guarda. Terminou, volta tudinho. Pode botar tudinho. Volta tudo. Volta tudo. Volta tudo. Volta tudo até o final. A gente vai iniciar agora. Próximo. Próximo. Concordo Conta adicionada a próxima Finalizar Desbloqueado com sucesso Valeu galera Se gostou deixa o like aí Agora é só formatar o aparelho Amém